E aí pessoal, mais um vídeo, eu agora finalmente mudei de quarto, vim para um quarto melhor e saí daquele cubículo que estava lá, que era no primeiro andar, a gente ficava com a cortina fechada o tempo inteiro para poder, né, pessoas que estavam passando lá na porta, banheiro, né, era muito essas coisas mudei para um quarto maior, só que eu perdi o banheiro, mas ganhei outras coisinhas aqui você dá para vocês verem que tem um armarinho tem um armarinho aqui, eu vou poder comprar negócios de água, né, os galões de água eu estava dando uma estudada aqui, tem um lugarzinho para eu pendurar meus casacos uma TVzinha, algumas coisinhas ali, ganhei um micro-ondas e uma geladeirinha aqui eu tenho o armário, a cama, então ou seja, dá para vocês verem que é bem mais espaçoso mais claro, mais limpo do que o outro que eu estava aqui, ainda mais é no terceiro andar então fica mais tranquilo, né, não preciso ficar me preocupando com essas outras coisas e um outro fato bom é, o banheiro que é o masculino é do lado do meu quarto, não do lado tem uma escada do lado e depois é o banheiro, então fica muito tranquilo para mim vamos ver como é que vai ser essa adaptação aqui, mas eu acho que vai ser bem melhor e depois eu conto para vocês o que eu achei até!